Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental, repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação foi criada para você que precisa de uma rápida solução financeira e receber dinheiro de forma inesperada. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link que está na descrição do vídeo. Agora vamos começar. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Dois, eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rei. Quatro, quatro, quatro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Dois, o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. E muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. 5. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 7. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8. Eu confio que o universo sempre atenderá-te às minhas retornadas. 9. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 10. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 10. Eu crio riqueza. 10. Eu contigo riqueza. 11. Eu for tanto ou sem riqueza. 11. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 11. Sim que o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 11. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o marco positivo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas entornas. 5. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sensível. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá junto às minhas entornas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário e me sinto todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário e me sinto. Eu tenho um dos outros a se tornarem próximos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. 2. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 4. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 5. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 6. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades. 7. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. 8. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 8. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 9. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 10. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 10. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 11. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 11. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 12. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 12. Eu amo o dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 12. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. 13. Eu sou milionário e penso como milionário. 14. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 14. Eu crio riqueza. 15. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 20. Eu faço o meu dinheiro porque o universo não se intercone nem uma mulher cheia do que 16. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 16. Eu sou milionário e penso como milionário a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 5. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 8. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. 5. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. 7. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 9. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 10. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 10. Eu sou milionário. 10. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 11. Minha vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. 11. Sou sempre rico. 12. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 12. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 13. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 13. Eu confio muito para as necessidades dos outros. 14. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades dos outros. 15. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. 15. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. 15. Eu crio riqueza. Por tanto, sou sempre rico. 15. Eu retire o seu lugar pequeno e seu pesquisador. 15. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro. 18. Eu venho entregar o seu lugar normale e o seu peso crio causesida de Hollywood. 18. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 16. Eu組indo o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 20. Eu cresci muito para as minhas necessidades. 20. Eu estou milionário será muito maior pela necessidade dos outros. 21. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. 21. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos 22. Minha vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. 25. groupe 2. Super voting Steve. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas entornadas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da habilidade para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na vida do universo. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades de mim. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas entornadas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sim, eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá para as minhas necessidades dos outros. Eu sou milionário. Sim, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da habilidade. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades dos outros. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 5. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre ele. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 4. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre ele. 5. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 7. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 4. Eu sou grato por mim. 5. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 6. Eu sou milionário e a vida me devolve esta ajuda. 7. Eu penso como milionário. 7. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 8. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre ele. 4. Eu me alinho com a energia da riqueza que dá abundância. 5. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 6. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 8. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida. 9. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 10. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. 11. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. 11. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 11. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 12. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 13. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 14. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 14. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 15. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida. 16. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 17. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 18. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 19. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. 20. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 20. Eu crio riqueza. Por tanto, eu sou sempre riqueza. 21. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 21. Eu posso ter muito dinheiro para ganhar muito dinheiro. 22. Eu sou um milionário. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 22. Eu sou milionário. 22. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 23. Sente. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. São coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Tenho um impacto positivo na minha vida. Oito. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades. Zero. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas autoridades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o lado positivo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas assinças. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre um milhão. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos meus outros. Eu sou milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. O impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade de que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para as necessidades. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Sete. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário. Sim. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. A vida me devolve esta ajuda de forma de extraordinário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sete. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro. Sou sempre melhor para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades que eu sou milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sinto. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. e da abundância. Quatro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Oito. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. E todas as coisas que ele me permite aliviar. Sete. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Oito. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Dois. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Quarto. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Cinco. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o impacto positivo na minha vida. Sete. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para as necessidades Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, eu sou sempre um. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Cinco. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário e me sinto Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Dois. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Um. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas entornadas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. e eu faço o meu dinheiro e me sinto para ganhar. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar o zero. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O universo sempre atenderá as minhas e eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Cinco. Eu sou milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Cinco. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sete. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Eu faço o seu dinheiro para trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Cinco. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário e me sinto Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sente Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário e sinto Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sou sempre oito Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu ser positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza portanto sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário e eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. que ele me permite realizar. Eu crio riqueza portanto sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades e os outros. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. 5 Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza portanto sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. universo sempre atenderá as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7 Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7 Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. coisas que ele me permite errar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rio. 1 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5 O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. necessidades. sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sensível. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades com meus outros. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8 Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá com as minhas retornadas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto todas as coisas que ele permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Oito eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades que me amam. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. para as necessidades e confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas torres. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. que ele me permite realizar. Eu crio riqueza e portanto sou sempre riqueza. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário milionário penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza portanto sou sempre rei. Eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço meu dinheiro trabalhar para o impacto positivo na vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre dinheiro. para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá atenderá as minhas as entornadas. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza portanto sou sempre rito. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar. O dinheiro cria um impacto positivo na vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos santos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza portanto sou sempre rico. eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve a fazenda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto e sinto que ele me permite me alisar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o positivo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza e faço o centro de trabalhar para 7 4 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. universo Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 5 Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 4 Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades de meus anos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para marcar. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas as minhas necessidades. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 5 Eu crio riqueza e portanto sou sempre dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza que dá abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para 5 sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. milionário me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades milionários. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. eu ajudo os outros a se tornarem fóspedos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sente eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. para as necessidades. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da boca. para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para isso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas atenderá vidas. penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rio. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. universo sempre atenderá a tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como minhas coisas que não me permitem realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. A vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mais positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário 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 Eu sou milionário e me sinto como milionário Eu crio riqueza eu faço meu para milionário Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades com Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite me aliviar Eu faço meu dinheiro trabalhar para muito positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades Eu sou milionário Eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário Eu crio riqueza portanto sou sempre rico Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar o dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve a ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas Eu sou milionário Eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário Eu crio riqueza portanto sou sempre milionário Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades com os outros Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas Eu sou milionário eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário Eu crio riqueza portanto sou sempre rico riqueza me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar o zero O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades Eu sou milionário Eu penso como milionário Eu sou milionário e sinto como milionário Eu crio riqueza portanto sou sempre rico Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu ajudo os outros a se tornarem próximos Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as intensidades do Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas Eu sou milionário Eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário Eu crio riqueza portanto sou sempre rio Eu me alinho com a energia da riqueza que dá boas abundância dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mais positivo na minha vida Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades Eu sou milionário Eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário Eu crio riqueza portanto sou sempre rico Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades 4 Eu sou milionário Eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário 5 Eu crio riqueza portanto sou sempre rio Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida universo sempre atenderá Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim 5 2 Eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar e dar a mudança Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas efetivas e eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu crio riqueza eu sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para minhas necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto todas as coisas que ele me quer realizar eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades dos outros eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar por o grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rei eu me alinho com a energia da riqueza e dar mudança o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar 5 eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas todas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sem dinheiro eu me alinho com a energia da riqueza e da habilidade o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas entornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos santos eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o dinheiro trabalhar para mim 7 sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve a ser de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto e tomo minhas coisas que ele me permite realizar eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros dois eu ajudo os outros a se tornarem próximos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar de mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio teu universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço eu sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades necessidades sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre a riqueza eu me alinho com a energia da riqueza que dá abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim 5 sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades dos outros eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância eu amo cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades sim e muito para as necessidades eu eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim positivo sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre milionário me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas artes corretas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço meu dinheiro eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para ser grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para impacto positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como minhas coisas que não me permite realizar eu crio riqueza eu faço santo sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades 2 eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço meu eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite me aliviar eu faço o meu dinheiro trabalhar para muito sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rei eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância e da abundância 5 eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar e dar abundância 5 eu faço meu dinheiro trabalhar para facto positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre um eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades custo eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar o zero o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros cinco eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar cinco eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim 7 sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço tanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos minha vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas entorárias eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como as coisas que ele permite realizar eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades sem os tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mais positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades hóspedes eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico quatro eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades do zero eu confio que o universo sempre atenderá as minhas fortes eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço tanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância sim o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim dois sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim 8 sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades dos outros eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto e todas as coisas que ele permite realizar eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades como milionário eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim o o grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas torres eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço o meu dinheiro sou sempre eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros quatro eu ajudo os outros a se tornarem próspedes minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar quatro eu faço o meu dinheiro trabalhar para o positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas entornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim positiva 7 sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço tanto sou sem milionário eu me alinho com a energia da riqueza e da habilidade para ganhar muito o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve a traição de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim impacto positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto e como crio riqueza portanto sou sempre eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como minhas coisas que ele me permite sim eu crio riqueza portanto sou sempre ele eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro com as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre reino eu me alinho com a energia da riqueza me dá abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do milionário eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre ele eu me alinho com a energia da riqueza que dá abundância o dinheiro cria um impacto positivo na vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim 5 sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades atos eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço meu eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades e milionários eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem fios e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto e todas as coisas que ele me permite realizar eu crio riqueza eu faço meu trabalhar 5 2 eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar 4 dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço dinheiro que sempre atenderá as minhas eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço portanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar no positivo sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades cospes eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre um dinheiro eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico milionário eu alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos a vida me devolve esta ajuda de forma 7 extraordinários eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço meu dinheiro trabalhando zero eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades sinto eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite me aliviar eu faço meu dinheiro trabalhar para muito sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rei eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância 5 o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prós e a vida me devolve a ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar 5 eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornárias eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza sim portanto sou sempre milionário eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida sim eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me impedir de realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros 5 eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar realizar cria eu grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e sinto como milionário eu crio riqueza eu faço o meu para ganhar para mim eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas entornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço meu eu me alinho com a energia da riqueza e da buz o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades sim os outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar abund eu faço meu dinheiro trabalhar para mais eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prós e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades do zero eu confio que o universo sempre atenderá as minhas espécies fortes eu sou milionário quando penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu parto tanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância eu tenho muito dinheiro para as necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para 4 positivo na minha zero sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornas simples eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre cinco eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades tornam eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornarem fóspedes eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para o impacto positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros 5 eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas torres eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço meu eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades de meus outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar me dar 4 eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário que ele me permite sentir eu crio riqueza eu faço meu trabalhar para oito eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para o impacto positivo da vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades coisas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sem virar eu me alinho com a energia da riqueza e da habilidade o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas entornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço meu trabalhar para mim eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto e tudo eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria cria impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar com a vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou um milionário e me sinto como as coisas que ele me permite eu crio riqueza eu faço eu sou sempre ele eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades fóspedes eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre reino eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do milionário eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza que dá abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar e dar luta eu faço o meu dinheiro trabalhar para mais positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades sim e muito para as necessidades milionários eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço sempre riqueza eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância funciona para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem fóspedos e a vida me devolve esta vida de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades 5 eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades milionário para as necessidades dos outros 7 eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas fortes fortes eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário milionário crio riqueza eu crio faço o meu dinheiro eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades os outros eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias 4 eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar no rato positivo na zero sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas cintas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço santo sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza eu faço meu trabalhando zero eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades que eu eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rei eu me alinho com a energia da riqueza e da vulnera para ganhar o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar 5 eu faço meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza sim portanto sou sem ganhar zero eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida sim eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rio eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e sinto como milionário eu crio riqueza eu faço meu trabalhar para mim eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço meu dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas fortes tóspos eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades e muito para ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mais ser positivo na minha vida sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o dinheiro trabalhar para mim sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou milionário eu penso como milionário eu sou milionário e me sinto como milionário eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros eu sou milionário eu ajudo os outros a se tornarem prós e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim 5 5 Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. Sinto e devoço minhas formas serras. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre um milionário. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 9. Eu confio que o Universo sempre atenderá-te às minhas necessidades. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 10. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro. Tanto, sou sempre rico. 11. Eu faço o meu dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o marco positivo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 5. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre sim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos meus outros. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 9. Eu confio que o universo sempre atenderá junto às minhas necessidades. 10. Eu sou milionário e penso como milionário. 10. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 11. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza para mim. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 11. Eu fico riqueza para mim. 11. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 13. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos. 14. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 14. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas considerações. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. Eu sou um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. das coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza e portanto sou um Centro Alto." Eu me alinho com a energia da riqueza e da luta. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 1. Eu sou milionário e me sinto como milionário. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da habilidade. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionários. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. 2. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 1. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 2. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 7. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da habilidade para ganhar muito dinheiro. 9. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 10. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 10. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 10. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 11. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 11. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 12. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 11. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 12. Eu faço o meu dinheiro para mim. 13. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 14. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 15. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 15. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 16. E todas as coisas que ele me permite realizar. 16. Eu crio riqueza. 17. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 16. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 17. Eu faço o seu dinheiro trabalhar para mim. 17. Eu faço o meu dinheiro trabalhar pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 18. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. e muito para as necessidades dos meus outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá para as minhas retornadas. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos meus outros. Eu sou milionário e me sinto como melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 2, 0. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 4, 1. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas retornadas. 5, 2, 0. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 5, 0. Eu crio riqueza, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7, 4, 0. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário deles. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 5, 2, 0. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7, 0. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas retornadas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário. Eu tenho as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza e portanto sou sempre riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito sim para as necessidades do mundo. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza, portanto sou sempre atender para mim. Eu sou grato pela habilidade que o universo proporciona para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou milionário e me sinto como milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza, portanto sou sempre atender para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. O dinheirofilled para建 Hispoli ended a tarefa e일�ure. Eu confio que o universo sempre atenderá ao minhas necessidades, Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas entornarem e fortes. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar no lado positivo na minha vida. 9. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas cintas. 11. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 12. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 12. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 13. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre um milionário. 20. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 21. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 21. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 21. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 21. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 22. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 22. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 23. Isso me dánimo para as minhas necessidades. 24. 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para o impacto positivo na minha vida. 24. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro para as necessidades dosieren. 25. O universo sempre atenderá as minhas necessidades dos outros. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto em todas as coisas que ela me permite me alisar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos meus outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. A vida me devolve esta ajuda de forma de extraordinário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite me alisar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 8. Minha vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite me alisar. 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Um impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. 5. Eu sou milionário e todas as coisas que ele me permite me alisar. 5. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 5. Eu sou milionário e todas as coisas que ele me permite me alisar. 7. Eu crio riqueza. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. 9. Eu sou milionário e muito para as necessidades dos outros. 9. Eu trabalho na vida. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. um impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu crio riqueza, sim, portanto, sou sempre um milhão. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve toda esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas retornadas. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu crio riqueza e eu faço o meu dinheiro para trabalhar. Eu sou milionário. Eu sou milionário e johnson. Eu sou milionário para as outras pessoas. Eu quero pensar em se fosse um milionário. Eu sou milionário e tenho milionário para economizar muito. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio muito para as necessidades dos outros. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 4 Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e todas as coisas que ele me permite realizar. 5 Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 4 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5 O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5 O universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5 Eu sou milionário e me sinto como milionário. 5 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 8 Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 5 Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 6 Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 7 Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 7 Eu sou milionário e me sinto como milionário. 8 Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro para trabalhar para um. 9 Eu faço o meu dinheiro para trabalhar para um. Eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade. 7 Para ganhar muito dinheiro. 9 O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 10 Eu sou milionário. 11 Eu sou milionário. 11 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas efetivas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades de meus outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio muito para as necessidades e muito para as necessidades de meus outros. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas retornas. Eu sou milionário e a vida me devolve esta ajuda. Eu sou milionário e a vida me devolve esta ajuda. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O que o universo sempre atenderá às minhas retornas. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos meus outros. Eu sou milionário e a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas retornas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 7. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 8. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 9. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas retornas. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos meus outros. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos. 8. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 9. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o fato positivo na minha vida. 10. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 9. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas retornas. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 8. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades milionárias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para um impacto positivo na minha vida. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5. Para ganhar muito dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 8. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. 8. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 9. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 9. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 10. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 10. Eu sou milionário para ganhar muito dinheiro. 11. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 10. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 11. Eu sou milionário. 12. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 12. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. 8. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 7. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança. 9. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 9. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 10. Eu sou milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. 11. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 12. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o impacto positivo na minha vida. 13. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 14. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. 14. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 15. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 15. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 15. Eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança para ganhar muito dinheiro. 15. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 16. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. 16. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 17. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 17. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 17. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. 18. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 19. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 19. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 21. Eu sou milionário que ele me permitisse. 21. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 23. Me alinco com a energia da riqueza e da abundância para ganhar muito dinheiro. 24. Eu sempre o excesso com a glória e linda também. 25. Eu sou milionário,yo apoio a dinheiro que ele meagneria. 25. Eu tem mais de maior bilionário e me sinto como milionário e me sinto como milionário. 26. Eu sou milionário. 27. Eu sou milionário em em sí83. 27. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu crio riqueza. Portanto, eu sou sempre rei. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário e muito para as necessidades dos outros. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sou zero e oito. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza e da abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. O dinheiro tem um impacto positivo na minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu sou milionário e muito para as necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário e eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu faço o dinheiro e me dá do zero. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 4. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 5. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. 5. Eu me alinho com a energia da riqueza que dá abundância. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 6. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos meus outros. 8. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 5. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 9. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 10. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 11. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre o meu dinheiro. 11. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 12. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 12. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 13. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos meus outros. 14. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 14. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 15. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 15. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 15. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 16. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 16. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 17. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 18. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre o meu dinheiro trabalhar. 18. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 18. EuSDJ . 18. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 19. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 19. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 19. pugual terrorism . 20. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. e da abordagem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti